As obras atrasadas do programa Ribeirão Mobilidade estão tirando o sono de moradores e principalmente dos comerciantes. Nós mostramos ontem aqui no SP Record que a Prefeitura rescindiu o contrato com as duas empresas responsáveis pela construção de dois viadutos do túnel da Avenida Independência e também dos corredores de ônibus da Avenida Dom Pedro I e da Avenida Saudade. Agora essas obras só devem ficar prontas daqui a um ano. O repórter Gustavo Batista tem outras informações. A primeira estimativa divulgada pela Prefeitura é que as obras devem ser retomadas somente no início de 2022 e a entrega pode ocorrer somente daqui a mais de um ano. Sobre esse assunto eu vou conversar com o Igor Lupino que é da parte jurídica aqui da Associação Comercial Industrial de Ribeirão Preto. Isso traz muita preocupação para vocês, Igor? Traz porque os comerciantes desses e os empresários, os cidadãos dessas áreas onde foram afetados pelas obras já estão sofrendo com o atraso dessas obras e com todos os percalços ali há mais de um ano. Então quando isso chega a notícia de que essas construtoras rescindiram o contrato, a Prefeitura rescindiu o contrato com esses construtores e isso vai atrasar ainda mais, significa pelo menos mais seis meses de convivência com esse caos no local. Então é bastante preocupante sim porque o prejuízo é incalculado. A Associação Comercial já entrou com o pedido do Ministério Público antes mesmo de ter a formação desta rescisão de contrato. Pretende fazer algo mais a partir de agora? O que pode acontecer em relação a essa investigação que corre pelo Ministério Público? É, quando nós percebemos a gravidade da situação, a gente já tinha ciência, mas começou a ficar mais latente, começou a ter acidentes nos locais que estavam inacabados, falta de acabamento. Nós enviamos um ofício ao Ministério Público solicitando uma averiguação mais de perto. Foi onde foi instaurado o inquérito civil para apurar o andamento dessas obras. Isso no começo do mês. Então poucas semanas depois veio a notícia agora de rescisão do contrato com essas construtoras. e inclusive agora na próxima semana, na quarta-feira, nós temos uma reunião com o Ministério Público e a Secretaria de Obras para definir, para pelo menos ter uma previsão do que vai acontecer nesses próximos meses com essas obras que foram paralisadas. Eu conversei com o Igor Lupino, ele faz parte da parte jurídica da Associação Comercial Industrial de Ribeirão Preto. Trouxe informações de como que a Associação Comercial da cidade vê essa paralisação de pelo menos cinco obras na cidade. Voltamos ao estúdio. Bom, para fazer a rescisão, a Prefeitura de Ribeirão Preto alegou que as duas construtoras descumpriram o contrato. Nenhum responsável pelas empresas foi encontrado para comentar esse assunto. Nós também não conseguimos contato com o promotor Sebastião Sérgio da Silveira para falar sobre o andamento da investigação do Ministério Público sobre o atraso das obras de mobilidade.